As descobertas em uma terra que é a cara do Brasil. A jornada do Richard pelo estado da Paraíba ainda tem outras joias para apresentar. Mas só nesta primeira etapa da viagem já deu para perceber a riqueza de lugares, muitas vezes esquecidos pelos próprios brasileiros. Caminhos que merecem ser percorridos e revelados. Foi o que o Richard fez. Num país como o Brasil, onde a vocação turística é essencialmente ligada às belezas naturais, o turismo é uma ferramenta maravilhosa. Ele leva recursos a populações que estão distantes dos grandes centros urbanos, promove a conservação e incentiva a cultura local. Nessa série que apoia o turismo, nós queremos mostrar um Brasil que o brasileiro não conhece. Foi no Cariri que o Richard viu a resistência dos bichos. As tradições no litoral. A Paraíba de cenários surpreendentes E de clima também Os encantos das Serras Paraibanas Em pouco mais de 20 dias, o Richard já visitou muitos lugares. Entre uma parada e outra, a terra do cinema Chegamos em Hollywood Do bode Tá aí, rapaz! Você fala comigo, rapaz! A arte que é a cara do Brasil Do talento brasileiro Olha, que foi feito por essas mãos há três gerações Esse é o valor da peça Isso é só pra dar um gostinho O Aventura Selvagem está imperdível Por isso, não perca! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.